Foguetes Movidos à Energia Renovável, Buscando Soluções Eco-Friendly A busca por soluções sustentáveis tem se tornado uma prioridade em todas as áreas da sociedade, e a exploração espacial não é exceção. Nesse contexto, o desenvolvimento de foguetes movidos à energia renovável tem ganhado destaque como uma alternativa mais eco-friendly para impulsionar missões espaciais. Os foguetes tradicionais utilizam combustíveis fósseis altamente poluentes, o que gera uma pegada ambiental significativa. No entanto, a transição para o uso de energia renovável, como a solar, eólica ou até mesmo biocombustíveis, oferece a possibilidade de reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa e minimizar o impacto ambiental. Os foguetes movidos à energia renovável trazem benefícios não apenas para o meio ambiente, mas também para a indústria espacial como um todo. A redução das emissões de gases poluentes contribui para a melhoria da qualidade do ar e a preservação do ecossistema terrestre. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias de propulsão mais limpas impulsiona a inovação na indústria espacial. Novos materiais, motores e sistemas de propulsão estão sendo pesquisados e desenvolvidos, impulsionando o progresso tecnológico e abrindo portas para novas descobertas no espaço. Contudo, a transição para foguetes movidos à energia renovável apresenta desafios técnicos e financeiros. A busca por soluções eficientes e seguras requer investimento em pesquisa e desenvolvimento, além de infraestrutura adequada. Também é necessário considerar a viabilidade operacional desses foguetes em termos de desempenho e capacidade de carga. A colaboração entre agências espaciais, empresas privadas e instituições de pesquisa é fundamental para impulsionar essa transição. Compartilhar conhecimentos, recursos e tecnologias pode acelerar o desenvolvimento de foguetes movidos à energia renovável e ampliar as possibilidades de exploração espacial sustentável. Em suma, a busca por soluções eco-friendly na indústria espacial é essencial para minimizar os impactos negativos no meio ambiente. Os foguetes movidos à energia renovável representam um passo importante nessa direção, oferecendo uma alternativa mais sustentável aos combustíveis fósseis. Apesar dos desafios técnicos e financeiros, a transição para essa forma de propulsão traz benefícios ambientais, estimula a inovação e fortalece a colaboração entre diferentes atores do setor espacial. Ao buscar soluções eco-friendly na exploração espacial, abrimos caminho para um futuro mais sustentável, preservando o planeta e ampliando nossos horizontes no espaço.